Olá meus amigos seguidores do portal, nós estamos aqui na Vale, associação dos municípios do Vale do Itabucu Estamos com o Lindeu, que é um pesquisador envolvido na questão do marulho Existe uma expectativa muito grande de toda a região em torno do assunto Então a primeira pergunta pesquisadora é, em que fase estão os testes e quando efetivamente serão apresentados os resultados? Os testes continuam avançados com bons resultados e na verdade a gente não está apresentando números por causa da propriedade intelectual Então alguns números não são divulgados justamente para a proteção do registro da propriedade intelectual E com base nesses testes nas propriedades em Grupa Agora, serão 26 propriedades que estão fazendo esse teste com produto que foi desenvolvido pelo consórcio Quais são os resultados assim? São satisfatórios? Os agricultores estão realmente satisfeitos com aquilo que está vendo? Bom, está todo mundo feliz, então a gente acredita que eles estejam bem satisfeitos E quando efetivamente começa a distribuição do produto e como lidar com a complexidade de que é um serviço a mais para o agricultor? Bom, essa gente está vendo também com o auxílio dos técnicos das secretarias Isso é uma dificuldade não só para eles, porque eles estão na ponta que recebem as demandas desse pessoal Então a gente está estudando isso aí com muito carinho E é um dos pontos que a gente está verificando com bastante atenção Nós poderíamos afirmar que até o final do ano o produtor terá acesso a esse produto de combate ao marido ou não E como funciona? Não mata o mosquito, mata a larva Isso, na verdade ele não mata também a larva Ele não é uma herbicida, não é um insecticida, não é um aerosol Ele simplesmente modifica as condições onde a mosca deposita os ovos e os ovos venham a formar as larvas A gente entende que ocorra a deposição, se ocorrer a deposição não tem condições favoráveis para o desenvolvimento Mas a aplicação é complexa? Não, a aplicação é com um pulverizador normal em cerca de 20 ml ou 5 segundos de pulverização Em cada seco da bananeira ou do caule se referir Mas depende de cada agricultura, por exemplo Bom, aí é aquela história, se tiver um sapato e estiver incomodando a pessoa tem que dar um jeito Ou tira ou põe uns paradrapos, aí depende de cada um Aí é questão de cada um, você vê que vacina, nem todo mundo toma Aí depois vai fazer o quê? O senhor está envolvido há anos nesse trabalho Enquanto pesquisador, nós sabemos que pesquisa é morosa Até que você tenha um resultado efetivo Se mostra insatisfeito? Sim, sim, sem dúvida É um prazer estar aqui, mas é um prazer ainda estar falando com você Que tem divulgado tanto o nosso trabalho Obrigado Obrigado a você Conversamos com o Lineu, ele que é o pesquisador que está coordenando esse trabalho Depois o pessoal pode me perguntar, porque como eu participei da coletiva Eu tenho bastante informações que de repente podem ser boas e outras nem tanto Então depois que vocês virem esse vídeo, eu peço para compartilhar Vocês pegam, façam algumas perguntas dentro daquilo que nós ouvimos nessa coletiva Acompanhar a coletiva demorava mais uma hora, aí a gente consegue explicar melhor A coletiva com a imprensa foi realizada nesta quarta-feira Hoje é dia 19, na ANVALE, Associação dos Municípios do Vale do Itapocu O colega Sérgio Luiz está conversando com o presidente da ANVALE, prefeito de Curupá João Carlos Gotardi Nós vamos acompanhar o que o prefeito diz A licitação do programa Recuperar É claro que vamos fazer a licitação É, é uma outra questão que envolve Curupá Então nós vamos aguardar essa entrevista do colega Sérgio Luiz Para que nós possamos depois conversar com o prefeito Então vamos fazer uma coisa Eu paro a gravação e depois converso com o prefeito Antares Gotardi Que é atualmente o presidente da Associação dos Municípios do Vale do Itapocu Enquanto isso, nós estamos no auditório da ANVALE Os colegas da imprensa, alguns já foram embora Outros ainda continuam por aqui Porque a coletiva, ela é dividida em dois setores Primeiro a apresentação, as questões E depois a segunda fase Que é gravada com os entrevistados Sobre os assuntos que foram abordados Bom, eu sou prefeito Antares Gotardi Para que nós possamos conversar com o prefeito de Curupá E o presidente da ANVALE, João Carlos Gotardi O presidente da ANVALE, João Carlos Gotardi O presidente da ANVALE, João Carlos Gotardi E o presidente da ANVALE, João Carlos Gotardi Está demorando um pouquinho, deixa eu ver se foi a última pergunta do centro, senão eu paro a gravação para não tomar tanto tempo de vocês, tá? E depois podem perguntar para mim algumas dúvidas, claro, com base nas informações que nós tivemos aqui, a gente pode responder, tá? Agora sim, deixa eu pegar rapidamente o prefeito, me permite? Só rapidamente, o presidente Danvalo e o prefeito de Corupá, que ele está com a gravação ainda menos, me desculpa, tá bom? Prefeito, diante dessa apresentação, qual é a expectativa do senhor, Javi, Corupá e com os municípios também para a região empreendendo esse problema? É um problema regional, né, que vem aí desde os anos 2002, 2004, e agora, desde 2008, nós, prefeitos Danvalo, juntamente com o prefeito de Luiz Alves, agora são oito municípios trabalhando em conjunto. Buscamos recursos aí com as câmeras de vereadores, apoio das câmeras, apoio das nossas secretarias de agricultura. Começamos o ano passado com projetos pioneiros, municípios, duas propriedades, por exemplo, de Corupá. Esse ano nós começamos com 12 propriedades na região do Rio Novo, lá na Horta das Cachoeiras. É o pessoal lá da Coupa Rio Novo, que era o que aproveitar e agradecer. E agora já estamos com 28 proprietários com o produto aplicando. Vale a pena lembrar, né, Tim, que esse é o produto que tem que ser aplicado quando você corta o caixa da banana, corta o talo, e ser aplicado ali para que é o local onde o mosquito, onde o maroinha, a fêmea, deposita o ovo. E ali, com esse produto, esse ovo não vai descascar, não vai vir pilhote mais. Então, esse é o projeto e esse produto é para isso. E o resultado tem sido positivo em Corupá? Segundo relatos, as pessoas que estão atuando, está sendo positivo. Agora, com essas 28 propriedades, aí nós vamos ver realmente, porque ainda é uma fase de testes, ver realmente a eficácia disso. Então, imagina, 28 propriedades, uma perto da outra. Então, essa região, teoricamente, tem que diminuir a incidência do maroinha. E aí, dando certo isso, claro, nós temos que continuar todos os municípios entregando esse produto. E aí, nós vamos precisar de mais recursos dos municípios para fabricarmos esse produto. A gente sabe que não é barato para fazer isso. Nós, da Anvali, estamos já encaminhando, juntamente com os dois cientistas, para patentearmos esse produto, que seja um produto dos municípios da Anvali, porque é um projeto nosso e temos que patentear, porque o maroinha, são mais de 200 tipos de maroinha no mundo inteiro. O problema não é só aqui. No Brasil, tem várias regiões com problemas e no mundo inteiro também com problemas. Obrigado ao presidente Danvali. Peço desculpas à colega que estava aqui. É que a gente está com a gravação em andamento. E aí, ela gentilmente ia conversar com o presidente Danvali e permitiu que nós continuássemos a nossa entrevista. A questão da propriedade intelectual, que é a patente, ela vai ser protocolada, o pedido vai ser protocolado até o mês de março. Mas demora uns dois anos, dois ou mais anos, depende da análise dos fatos, para que depois nós tenhamos a patente, a propriedade intelectual concebida a esse consórcio. Mas nesse ínterim, a partir do momento que foi protocolado o pedido, já os direitos adquiridos, digamos assim. Então, teoricamente, com os resultados dos testes nas propriedades rurais, e o prefeito Luiz Alves disse que tem um agricultor lá que está encantado. Fez tudo certinho. É complexo, tá gente? Não é só colocar, não. Tem que marcar o pé da bananeira e foi cortado. Coisa bem complexa. Dá mais um trabalho para o agricultor e muitos não querem exatamente esse trabalho aí. Mas o prefeito Luiz Alves disse que o pessoal que está aplicando lá está encantado. Então, o que se espera? Depois de protocolado o pedido da propriedade intelectual, que a segunda fase seja a distribuição em grande escala, com orientação, uma logística muito complexa, a distribuição em grande escala àqueles produtores que desejam. E o que eles buscam? Se eu passeio, todo mundo sabe que eu moro numa chácara. Então, se eu passeio o produto lá na chácara, foi bom, eu sou um multiplicador, aí os meus vizinhos, com base no meu resultado, vão querer fazer também e assim sucessivamente até que se atinja todo o município. Qualquer dúvida pode me perguntar que eu estou à disposição dentro das informações que nós recebemos nessa coletiva que demorou mais de uma hora, tá bom? E outros detalhes também na edição do Jornal Ocuro Paense no portal Tim Francisco. Grande abraço! Aplausos 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 Obrigado.